Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra aqui em Lucas no capítulo 19 e no versículo 40. Acompanhe essa leitura. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Quando Jesus estava entrando dentro de Jerusalém, o povo de Jerusalém era um povo conhecedor da palavra, era um povo religioso, eles tinham o conhecimento pleno da Torá Sagrada. Porque eles haviam vindo de gerações e gerações de profetas e daí por diante, de Moisés e daí por diante. Eles não eram leigos. Eles conheciam. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas, quando Jesus estava entrando, algumas pessoas começaram a dizer, Osana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. E aí alguns queriam parar aquelas pessoas. E aí Jesus disse, não, deixai-os. Porque, respondendo ele disse, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí acontece o quê? Eu observo muito nos dias de hoje que muitos crentes se calaram. Muitos crentes estão calados concernente ao nome de Jesus. Muitos crentes estão de boca fechada concernente ao Evangelho. Eu ouço, eu vejo, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que eu observo. Pessoas que se calaram para o Evangelho. Se calaram com respeito ao nome de Cristo. Mas elas passaram a propagar muito sobre políticos. A propagar muito sobre futebol e daí por diante. Por que é que eu bato muito na tecla de futebol? Porque é a coisa que os crentes são mais envolvidos. Hoje em dia você vê um crente chegando no outro, eles mal cumprimentam com a paz do Senhor. E aí já começa a falar, quanto que o meu time foi ontem? Como é que o meu time foi? E o time, o jogador fulano de tal, ele tomou o cartão vermelho? Tomou isso? Esse crente, ele já tomou o cartão vermelho pelas mãos de Deus. E ele fica aí preocupando com o cartão vermelho. Se o meu time subiu de posição ou desceu. E daí por diante. Muitas pessoas me perguntam, Wendem, qual time que você torce? E às vezes eu costumo responder, Olha, o time que eu torço, ele nunca perdeu. O dono do meu time, ele nunca perdeu. O meu time, todo jogo que ele joga, ele não perde. O capitão do meu time, também ele não perde nenhum jogo. Mas que time é esse? O dono desse time é Deus. O capitão desse time é Jesus Cristo. O time que joga comigo são os anjos que jogam e eles nunca perderam o jogo. Eu, na verdade, eu não torço para time nenhum terreno. Não torço para nenhum, não assisto uma partida de futebol, nunca assisti. E não me faz falta. Mas eu observo muitos crentes, eles não sabem chegar próximo de alguém sem perguntar pelo time. E eu observo que ele não chega pregando o nome de Jesus. Ele não chega falando de Jesus. São crentes que se calaram. Se calaram. Eu vejo muitas pessoas que, diante de uma roda de amigos, ele sabe falar o nome de todos os jogadores do time dele. Mas ele não fala de Jesus. Eu tenho observado isso. Ele não fala de Cristo. Na igreja, ele fala de Deus que é uma maravilha. Ele prega, ele ora, ele jejuma. Ele esplana o nome de Deus. Ele abre a Bíblia e sabe falar da Bíblia muito bem. Mas pregar para crente não vale a pena, irmão. Pregar para crente, você precisa aprender a pregar para o grupo que você fala de futebol. E aí você está se calando. E aí Jesus disse, se esse se calar, as pedras clamarão. As pedras anunciarão. E quantas vezes nós estamos vendo pessoas falar de Cristo. Pessoas que estão fora dos padrões bíblicos. Há muitas pessoas que você olha e você fala, caramba, essa pessoa está pregando com essa roupa, desse jeito, daquele outro jeito. É porque, meu amigo, você se calou. E aí Deus precisa usar alguém diferente. Deus precisa usar pedras para poder anunciar o Evangelho. Porque o papel que você está fazendo, Deus não está interessado nele. Deus não está interessado em quanto o seu time ganhou, quem foi, quem voltou, quem subiu, quem desceu. Mas você está interessado nisso. E aí Deus precisa levantar outro tipo de pessoas para anunciar o Evangelho dele. E quando ia chegando, vindo à cidade, chorou sobre ela. Aquele povo todo conhecia o Evangelho, conhecia a Torá da época. Todos eles tinham conhecimento, mas quando Jesus chegou, ele chorou, porque ele viu a falta de crença, a falta de fé. E é isso que está nas igrejas hoje. Hoje você não vê milagre. Hoje você não vê batismo com o Espírito Santo com frequência. Você não vê pessoas aceitando Jesus com frequência. As pessoas hoje aceitam Jesus forçado. Você precisa chamar 150 vezes para a pessoa ir na frente, no púlpito, para poder aceitar Jesus. E eu já vi pastores e pregadores usar de artimanha para ele dizer que ganhou pessoas para Jesus. Eu já vi pastor dizer assim, quem tem problema familiar, venha aqui. Quem tem isso, venha. Quem tem aquilo, venha. Quem tem isso, venha. E venha, e venha. Agora quem quer aceitar Jesus? Todos aqui aceitam Jesus. É óbvio que todos vão levantar a mão, pregador. É óbvio que todos irão dizer que sim. Mas eu quero ver você pregar para uma pessoa na rua. Eu quero ver você pregar para uma pessoa nos lugares mais inusitados. E essa pessoa aceitar Jesus ali. Essa pessoa aceitar Jesus ali através da sua palavra, meu amigo. Aí que a coisa muda de figura. É aí que a coisa muda. Então aquele povo, eles tinham conhecimento, mas não tinham fé. Já haviam perdido as esperanças. Não conheceram nem Jesus quando Jesus chegou. Dessa forma está você, meu amigo. Você conhece todos do seu time de futebol. Mas você não conhece mais o poder de Deus. Porque se você conhecesse, você pregaria o tempo todo. O apóstolo Paulo disse, prega a palavra insta em tempo e fora de tempo. Porque chegará um tempo que ninguém mais quererá ouvir a palavra de Deus. E você, crente, só sabe dizer de futebol. Insta em tempo e fora de tempo. De noite de futebol. De manhã de futebol. De tarde de futebol. Todos os amigos que se encontram. E aí, como é que está o meu time? Como é que está o negócio? Menos o nome de Cristo. Você já parou para pensar nisso? É óbvio que não parou. Porque o mundo está te dando mais importância do que o reino de Deus. Mas quando você está dentro da sua igreja, no meio da sua comunidade evangélica, você é um grande pregador. Você é um grande santo. Você é um grande crente. Se calhar, todos lá te chamam de grande homem de Deus. Mas na roda de amigos, fora da comunidade, é que as pessoas deveriam te ver. É que a igreja deveria te ver. O grande, a grande missionária que você disse. Esta é a sua palavra de hoje. É uma palavra de exortação, mas é com carinho. É para você despertar em que caminho você está. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.